Quando eu tinha 17 anos, eu morei um ano em Ohio, nos Estados Unidos. Foi um intercâmbio pelo AFS International Scholarships e foi realmente uma experiência marcante que mudou a minha vida. Foi realmente uma experiência fantástica. Na vida pessoal, me mudou completamente. Sair do meu ambiente de família, morar com uma família americana, um outro meio, outra escola, outros amigos, ter que fazer novos amigos. Realmente, você passeia a ficar adulto realmente lá. Foi lá que eu passei de adolescente para adulto. Você tem que conviver e viver sozinho, apesar de toda a família, mas é uma família diferente da sua. Então, você sai da zona de conforto e tem que enfrentar um novo ambiente. Em termos de profissionais, o inglês, eu falo o inglês fluente, eu penso em inglês quando... Ou seja, isso ajuda muito, porque é diferente você aprender inglês numa escola e você aprender inglês, aprender a língua, né? Vivendo, ouvindo gírias, usando gírias e usando a linguagem do dia a dia. Então, foi uma diferença total que me levou realmente para um outro patamar e, ao mesmo tempo, na parte de relacionamento. Você começa a aprender que uma outra cultura pensa diferente de você. Não é certo ou não é errado, é diferente. Então, isso que muitas vezes se fala assim, não, mas cara assim... Não, ele é diferente. Ele é de outro país, lá tem uma cultura diferente. Então, eu aprendi a aprender e valorizar outras culturas, o que fez muita diferença na minha vida profissional também. Você tem que ter uma base da língua para poder realmente começar já num patamar... Não precisa estar com a língua toda fluente, que você vai ganhar. Quando você joga na piscina, você tem que aprender a nadar. Mas você precisa saber, pelo menos, a teoria da natação para poder aprender. E segundo é realmente estar aberto a novas culturas. Você conhecer... Nada melhor que você ler um pouco antes sobre o país, que você vai indo, entender um pouco da história, da cultura, para você não chegar lá e falar assim, ah, eles são esquisitos. Não, eles são diferentes.